Oh, Pátria, nunca mais esqueceremos os heróis de quatro férias de um truíno. Oh, Pátria, nós salvamos os teus filhos, tombamos pela nossa independência. Oh, Pátria, nós salvamos os teus filhos, tombamos pela nossa independência. Oh, Pátria, nós salvamos os teus filhos, tombamos pela nossa independência. Oh, Pátria, nós salvamos os teus filhos, tombamos pela nossa independência. Oh, Pátria, nós salvamos os teus filhos. Oh, Pátria, nós salvamos os teus filhos. Oh, Pátria, nós salvamos os africanos. Oh, Pátria, nós salvamos os teus filhos. 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 Vamos lá.